É Onyx que vai fazer a introdução do presidente. Bom dia a todos e um abençoado dia a cada um de nós e ao nosso amado Brasil. Queria trazer aqui a palavra de Lucas 6, 36, que diz o seguinte. Tenham misericórdia dos outros, assim como o pai de vocês, tem misericórdia de vocês. E como Deus teve misericórdia de nós. O Brasil estava à beira do abismo. E como nós oramos para que Deus olhasse para o nosso país e resgatasse o nosso Brasil. E como também diz na Bíblia, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Deus levantou o mais improvável de todos nós. Deus o protegeu e o salvou de um atentado terrível. Mas hoje nós vivemos no Brasil sem medo. Nós sabemos que a nossa pátria, Deus é o Senhor. E graças a Deus. Hoje teremos uma grande vitória no plenário da Câmara dos Deputados para começar a transformar o Brasil. Se os princípios e os valores que todos nós acreditamos e defendemos, se o direito de professarmos a nossa fé livremente está garantido no nosso país, se temos a honra e o dever de, a cada momento, testemunhar e poder reafirmar o nosso amor a Deus, nós vivemos um momento, Silas, de glória e alegria nesse momento. Porque aqui, conosco, está o escolhido. Jair Messias Bolsonaro, presidente de todos os brasileiros, homem simples, alegre, humilde e, acima de tudo, temente a Deus. E que, ao longo da sua campanha, dizia Brasil acima de tudo, glória a Deus. E Deus acima de todos. Jair Bolsonaro, o presidente de todos os brasileiros. A vida se faz de momentos. E esse é mais um momento que marcará a minha vida. A paz de Cristo. Vocês são mais que amigos, são irmãos. São homens e mulheres que querem o bem do próximo. E nós, juntos, podemos fazer aquilo que o povo quer e merece. Um Brasil melhor para todos. Ninguém faz nada sozinho. E a força do executivo colegitativo é inimaginável. Ainda mais, tendo paz e Deus no coração. Vocês estão aqui porque acreditam em Deus e no futuro da nossa pátria. Eu sou apenas um instrumento. por 28 anos fiquei nessa casa. Com o tempo, fui sendo compreendido e mais pessoas foram se somando a isso tudo. Vocês sabem o quanto a família sofreu nos últimos governos. vocês foram essenciais, foram decisivos na busca da inflexão, do desgaste dos valores familiares. E tudo basicamente tomou força quando um novo parlamento foi eleito em 2010. Pessoas maravilhosas vieram para dentro dessa casa. E eu sempre disse, por mais crítica que essa bancada possa ter, no somatório final, vocês têm um superávit enorme junto à sociedade. Quantos tentam nos deixar de lado dizendo que o Estado é laico? O Estado é laico, mas nós somos cristãos. ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso é poder indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Nós aqui, enquanto parlamentares, respeitamos a todas as instituições, mas ao povo que nós devemos lealdade. eu agradeço a Deus por esse momento, pela minha vida e pela missão. E essa missão será cumprida ao lado de pessoas maravilhosas que são todos vocês aqui, em especial, deputados e senadores. Aí fora, temos problemas. Em grande parte, a solução passa por nós. e tenho certeza com o pensamento no bem, no próximo e naquele que nos deu a vida, nós daremos a devida satisfação a esses brasileiros maravilhosos que nos botaram dentro dessa casa. equívocos e erros podemos cometer. Sempre estarei aberto a ouvi-los e a buscar a melhor solução para esse problema. Como se fala muito em Israel, estive lá com o Nix e meus filhos. um deles está fazendo 30 e... Saiu? 30 e quantos anos? 35. 35 anos. Esteve presente comigo nessa viagem. E lá nós podemos ver o que eles não têm no tocante a subsolo, água potável, petróleo, terras agricultáveis, mas podemos ver o que eles na prática são. É um país próspero. É um país que serve de exemplo para todos nós, principalmente se levarmos em conta a sua história. Agora, para o nosso lado, temos tudo. E temos também um povo maravilhoso. O que nos falta? Falta a fé, a vontade de vencer. Falta-nos a união. E nós, novos parlamentares, um novo governo que chegou vai ser a liga para a busca dessas soluções. Eu acredito em vocês, meus irmãos parlamentares, porque o que nós fizermos de bom para nós será de bom para esses que nos seguem e acreditam num Brasil melhor e, acima de tudo, acreditam em nosso Deus. Assim sendo, essa bancada maravilhosa que tem como líder o Silas. Nós sempre estaremos juntos. O parlamento estará de portas abertas para nós, em especial na pessoa do Rodrigo Maia, que tem muito bem conduzido as questões do interesse do nosso Brasil. bem como, se Deus quiser, a partir do segundo semestre, os olhos nossos, de todo mundo, se envolverão para o Senado Federal na pessoa do grande e pequeno Davi Alcolumbre. É uma pessoa também que tem o coração maior do que o peito. E, através do diálogo, nós, todos, brasileiros, seremos vitoriosos. Os projetos, por mais simples que sejam, às vezes, tem uma enorme repercussão, junto à sociedade e passam por aqui. Eu sei que os senhores serão sensíveis na discussão, votação e aperfeiçoamento desses projetos. Mas nada disso seria possível se não tivermos dentro de nós, dentro do nosso coração, a paz de Deus. Assim sendo, meus amigos, meu muito obrigado a todos vocês. E aquele chavão que era da política passou a ser agora de todos nós. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Muito obrigado.